Chegando o capitão nascimento da rodada 4, um enorme beijo para todas as mães do Brasil, porque com elas é faca na caveira e comida na geladeira. Falando em mãe, foi isso que o Vasco foi para o Santos. Aliás, mãe não, foi mãe, avó, melhor amigo, melhor amiga. O Santos com uma criança no ataque venceu o Vasco por 3 a 0. Aliás, falar que o Santos está jogando bonito é tão desnecessário quanto usar aquele app para ficar com cara de criança na foto do Soteudo. O Soteudo é tão pequeno que acabou de sair da categoria de base e foi para o Santos, categoria berçário. Aquele anão do Game of Thrones fica de joelho para falar com o Soteudo. E o Santos era a quarta força, hein? Chega na gata com muita educação e fala, me chama de quarta força, que hoje eu vou te surpreender. Santos perdeu mais gol que é lagamento na fábrica da Vox. E o Luxem, hein? Rapaz, Luxemburgo está parecendo o professor da USP, chegando para dar aula no supletivo. Olha aquilo, fica horrorizado, a lousa toda rabiscada. E pensa, eu vou ter que ensinar tudo do zero. Agora eu entendi por que o Luxa lançou uma cachaça. É que ele vai ter que se embriagar muito até o final do ano. Clayson no ataque contra a Rapa 0. Grêmio 0. O Corinthians tem hora que parece peru de velho. Não vai para cima nem mesmo dentro de casa. Aliás, sabe qual a diferença do Corinthians para a minha gastrite? É que minha gastrite de vez em quando ataca. E o Grêmio no Brasileiro parece eu com a minha mulher quando chego em casa no meio da madrugada. É só promessa. Juiz deu um pênalti para o Grêmio e pelo VAR voltou atrás. É nesse momento que a torcida do Grêmio olha para o VAR e pensa, ele não. O Galo tinha 100% no Brasileirão até a hora que pegou um time da Série A. Galo 0, Palmeiras 2. Bruno Henrique, dois puta golaços de fora da área. Bruno Henrique pega melhor de fora do que gringo no Carnaval de Salvador. Eu juro que eu fiquei torcendo para o Bruno Henrique fazer o terceiro gol. Eu queria ver ele pedindo música no Fantástico. Lembrando que o Palmeiras e a Globo ainda não se acertaram. Que música você acha que ele pediria? Você não vale nada, mas eu gosto de você? Sugira sua música aqui. Mengão 2, Chapecoense 1. Flamengo Reserva empatou com São Paulo no Morumbi e ganhou da Chapecoense. Se o Mengão jogasse o Brasileiro inteiro com o time Reserva, seria campeão com muita dificuldade. Ganharia faltando umas 8 rodadas só. O Mengão tem o elenco mais recheado que a Marvel. Aliás, o Abelão tem as 6 joias do infinito. Agora é só estalar os dedos. Falando nisso, você viu o que aconteceu com o Thor nos Vingadores? No Guerra Infinita ele era um deus, loiro, todo definido. No último parecia o tio da chopeira. Assim o Fluminense. Em uma semana faz 5x4 no Grêmio no Sul e na outra perde para o Botafogo. Eduardo Barroca está deixando o Botafoguense mais iludido que a mãe. Quando faz sopa para o filho no sábado à noite, acha que ele vai comer. O Goiás no finalzinho fez 2x1 no Ceará. O curioso é que no momento que o Goiás fez o segundo gol, o Ceará era muito melhor no jogo. O que isso quer dizer? Porra nenhuma. O Cruzeiro deu moledo e o Inter meteu 3x1 no Beiraíl. Em homenagem a esse dia maravilhoso eu digo, sua mãe perdoa, guerreiro ou não. E o D'Alessandro perdeu um pênalti. O D'Alessandro perder pênalti é igual eu pagando o condomínio do meu prédio. Acontece a cada 4 anos. É igual você que ama e cuida da sua mãe a vida inteira, aí um dia se esquece de avisar que chegou em casa. Na hora irrita, mas logo passa despercebido. E o Cruzeiro, hein parceiro? Cruzeiro não é chocolate da Nestlé, mas já foi mais sensação. São Paulino assistindo Fortaleza com Rogério Cine contra o próprio São Paulo. Deve se sentir igual quando você vai no shopping e encontra seu ex ou sua ex com outro. É uma sensação esquisita, não é? Mas é sempre bom saber que você tá melhor. São Paulo venceu 1x0. Hernanes, o profeta, sempre ele. Ele faz e executa a profecia. Caiu na baixada, vai tomar pancada. Atlético 1x0. O paranaense em casa é mais invencível que aquele feijão congelado que a sua mãe deixa dentro do pote de sorvete na geladeira. Você vai secão achando que é um sorvete. É um monte de feijão congelado. No jogo dos times que ainda não venceram, nada mudou. Havaí e CSA empataram 0x0. O CSA empata mais que mão menor do seu ou da sua peguete. O empate não fez bem pra nenhum dos dois, muito menos pra quem assistiu. Lembrando que tem show do Hood sexta-feira em São Paulo no Hilários. Show só de futebol. Quem sabe eu não apareço lá. Aí tá o flyer. Entra aí, youtube.com barra canal do Hood. E nem falei ao podcast em qualquer plataforma digital. Porque aqui é faca na caveira e clubismo na zoeira.